Olá, eu sou a Isabel, eu sou formada em Psicologia, desde 2005, sou formadora. Vim para este curso porque estou normalmente a minha vida e precisava de um foco, e estou a conseguir entrar, a conseguir esse foco. Já levo deste curso e de hoje para amanhã já ideias novas, já novos passos, já consigo ver a minha vida de outra forma e o que muitas coisas que antes eram difíceis passaram a ser bastante mais fáceis e a perceber que era realmente um bloqueio e é isso que vim cá fazer também, que era uma ajuda, uma alavanca para desbloquear muita coisa da minha vida. O que achaste da Renata? Adorei a Renata, ela é muito boa onda, ajuda a desbloquear, parecem sempre as respostas todas, se bem que eu sei que ninguém neste mundo tem sempre as respostas todas, mas tem uma coisa muito importante que é o não desistir, incluido muito o não desistir. Se não for agora, amanhã a gente não consegue a resposta, se não for amanhã, daqui a uma semana, mas a gente consegue chegar lá. Obrigada. Tchau.